Eu estou aqui a mexer no volume, por que eu tenho a ver vídeos? E o volume? Não parece para mim, mas está muito alto, não dá para ouvir a minha voz. Nós estávamos no último vídeo, não estávamos nada, mas não é. Ah, e muito obrigada às pessoas por assistir um vídeo, já para 50 vídeos desse ano, se não me engano, muito obrigada. Tipo, antes deste vídeo já tinha feito uns 5 vídeos, muito obrigada às pessoas que virem um vídeo, por isso que eu quis voltar a fazer. Passa a frente, já! Por isso, eu vou seguir para mim, é criança. Cachou agora, muito obrigada a matar. Graças a Deus, está muito baixo. Por assim. Vou falar alto, por cá é bem, não sei lá. O que? O que? O grande caminhão. O grande caminhão. O grande caminhão. Há uma X e a gente não estávamos numa coisa. Hã? 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 Está bem sicuramente. Hã? Caralho, vai virar para mim Olha, ele não é bem bravo É burro, caralho Tutorus Peque animal Eu ri O Rio Amazonas O Rio Amazonas O Rio Amazonas Eu te amo Ok, ok Oh o o o amiguinho Heeee Bom dia Como que caracos Você está me voltando E o que está? Ok, ok. Ok, ok. Uh, bom dia. Então. Uh, bom dia amigo. Tchau. Ah, eu estou me vovendo. Ok, tchau. Tchau. Ah, com coraços, apareceu um Fortnite aqui. Um parquerade, confiante. Ah! Ok, acho que o parquerades não deu. Ah, acho que o parquerades não deu. Ah! Ah! Caraca! Ah, desculpe. Ah, mas eu gosto de colocar-se assim para a boca. Ah, mas eu gosto de colocar-se assim para a boca. Ok, eu não vou agora. Ok, acho que cinco dentes cada funcionam. Primeira-te sem arma. Vanta de caraços! Vanta de caraços! Chega-te bem! Ah não, não estava ok. Acho que ficou com a parante toda bichada. Já percebi que dói rapaz, para de grita. Já ficou parado, grita. Ah, mas eu tenho uma arma, mas é grande. Por que eu não estou a atirar um gays quando ela está no avião? Ah, eu acho que eles não viram. Ah, eu acho que eles não viram. Não está aqui ninguém. Onde está? Um está indo embora e um está chegando. Ou hidrindo depois... Ou é o arco doach doach... É ali, ali. Não, está vindo outra. Não sei para onde é que vou. Ok corre sim, corre sim, corre sim, corre sim, corre sim. É coisa de tão demoníes, venham aqui. Qual caralho os meus amigos me vêm? Ah, desculpa. E ai agora os gatos estão a Vitor. O que é a salida, envia respostos. Comparanças, vêm uma artilharia a mim atrás. Só excitamos a ataque aéreo, oh man, não pensam que eles são umas coisas não. Mostra-te. Estou no chão. Mujiquinha, não gosto de mujiquinhas. Fala-me, calma. Fala-me, o que é que tinhas de falar? Uh, rapaz. Não, não, o gajo não passa a entrar nas ervas. Fala-me, calma. Fala-me, calma. Fala-me, calma. Não, 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 não. Nada, nada, nada Ninguém não abre, vou, vou Ok E aí mano, manda-me na coxinada, eu tô toda a viçada Opa Acabou, acabou Será o carro? Tô com o carro Nossa Ai você acho que puxou aqui Tá, tá, olha ali Eita bicha Onde? Tu vê as bujias Eita bicha Tô vendo as bujias A gente não tem até a vição Ok, devia ser em torno dos 4 O que? Um gajo de espalho na vitrine Meu Deus, onde é que eu estou? Tu não ouviste ninguém? Onde é o time? Deve ser em torno dos 5 Então, mano, todo jogo com a minha cara Olhe, tchau Vou para o Mexic! Já disse que vou para o Mexic O coca não tem lugar atrás Não tem lugar atrás O coca O coca O que? Ataque no enemigo da literatura O coca o outro Ah, mas tem mais gás! Não, 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 não! O quê? Quanto gajo é que tá a gritar? Eeeh, mano, que eu sei, corre! Vou dar um tiro pra cima da casa Ah, era melhor ter me mudado, calma Ok, só tenho mais uns balas Ah, não, tem aqui um gajo, ah, eu ia lá Opa, tá cheio de pontos aqui pra mano Não, eles vão matar o megan Mata, 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 Gigi Vou trocar a arma Meu Deus É sério? Bandeira mais coisa Certo, é sério? Não sei, é sério É sério, é sério? Certo, é sério Ok Opa Olha só Vamos atrás deles Eu quero mandar um pouquinho Estes aqui são piores do que adoram Se mais certo Há talvez não aparecerem os amigos aqui Alguma coisa diferente E cá a água resiste a toda visão Eu estou ouvindo alguém Olha Olha o que é certo Solta a raquete Olha o que é cheio Olha Fica até ver a raquete Ahá Isso é ficar aqui Não dá Até é que dá para morrer a ficar Estão a ouvir chapinhos Onde é que estão? Eu quero fazer uns riscos de chaco Já está nos 3 minutos de vídeo Incrível Apenas para matar os vistos Acho que é melhor Já matamos os vistos Olha e o seu amiguinho também sabia Oh Eu também fiz isto Não Olá amiguinho como é que tu estás? Ai amando tu também? Meu Deus Eu sei que é sexo Agora ia ver que tinha fica no ar Que iam todos ver Obviamente Olá Jeijinho Sei que estás olhando para cá Deve um minerado Olha lá Vamos sobrar fritos de batata Eu estou gravando Oh o que é aqui Vou cortar uma tinta O que é isso mesmo? O que é isso? Eu não sei o que é isso O que é isso? É horrível! Ah! Caralho! Olha só que essa coisa tem que vir aqui. Ah! Ok! Eu não estou aqui! Atire! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui! Eu não estou aqui, eu não estou aqui! Aaaaaaaah! Eu vou ficar quieto! Opa, caras! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! 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 2, 3, 4, 3, 4, chirurgiciii I can't do my scratch. Everyone jumps, look! O que? Olha! Pucaraças! É uma parquedas! Não é que estes gás são muito as fosias. Fosia! Qual é que é que é o seu nome? Eu sou amigos? Só. Olha eu quero ficar nesta minigã! Olha o conjinho! O conjinho é muito simpático. Por que eu gosto do conjinho? O conjinho é uma fantasia! Olha está a dizer sobre aquela missão. Porém está alguém? Ainda há presidentes? Está a dizer que o drone não é marcial! Tem acabado! Ou será que há apenas a médica? E o resto do mundo não foi feito agora! Sei lá onde é que é isto! Não diz! E a noite! Olá então! Checkpoint! 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 Tem o Conjinho! Definar! Eu não quero. Você está me voando. Ok. Ah, para... Ok, para a direita. Está baixo? Eu não quero. E ficou ok. Eu não quero. E ficou ok. 3, 2, 1... Tchau! O que é que tem a rádio aqui? Estes gajos vêm da rua. Ah! Vou ficar em posição. Vou ficar aqui em posição. Não, vou ficar aqui em posição. Não, vou ficar aqui a matinha de um vaso. Esperou. Ok. Eu estou imaginado. Aqui para os gajos matarem. E esse que era o plano era. Oh my god. Já sei lá. Já descobriam que estava aqui cheio de corpos. Agora vou ficar aqui. Atropela-me, jezinho. Desafio. Olha aqui. Atropela-me. Atropela-me. Vou ficar aqui. Quem é que me atropela? Vai para o carro. Vai para o carro. Vai para o carro. Por favor, não é. E agora eu vou ficar aqui. Ok, só para o carro. Não é. Não é. Parece que não deve entrar aqui muita gente Ai, rapaz, onde é que vai? Energia para estar... Olha a coisa que eu já vi atrás, não posso ver os góricos Sexto em sexo Power down é... Energia para estar batida Não vai haver luz Não vai haver luz Que segurança Olha, eu vou passar contigo É que não quero fazer... Ai, vai trancar toda a gente, ok 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 Tchau Oh, porra... Ai, rapaz, eu não tenho... Tchau 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 Mas, os dois já estão ficando. O que é esta porta escarida aqui é na esquerda? Não fechinha. Não fechinha. O que é? Ai, é concoranças. Não é que tu está, Juju? Ele acaba de carregar. Ó o bolo concoranças. Gostas de tirinhas? Tô bom. Não, Juju. Gostas da tua cabeça? Argela. Olha. Tem que ter um botar na tua cabeça. Gostas de ter mais no pulmão. Vem com cara. Vem com cara. Esse ai morreu quando eu tiro. Olha. Não, não mata. Não tem cara. Acho que eles não sabem fazer falta. Acabou. Estou com cara a subir. Amiga, amiga. Troca, troca. Tô bom. Ah, mas tu está. Ah, mas vai. Ah, mas vai. Vem lá. Tu tu. Não, não. Não. Não, não. Não, não. É que é que é isso que eu fizer bem? Isso aí. Toma. E aí, esse rapaz? Não quero até fazer outra coisa. Está vivo! Está vivo! Ok, ok Eu pensei que eu não volto ao vivo O que é isso? Não é tudo Não é tudo Ah, eles não saem na frente Ok, vamos, vamos, vamos Ai, amor Cuidado O que é isso? Não, não, não O que é isso? O que é isso? Fica tipo aqui no espaço Ah, não dá Tem uma parede em vivo Ainda bem, aqui não me matam assim Eu ia matar o último Olha, tem uma base Tola! No braço, no braço Na perna! Não É o que eu vi, agora é o que eu vi Os dois Não matem Eu é que eu mato É que eu rechei, eu vou cometido Agora é que eu gosto Quero ver se vocês são bons Ativadores Não é só eu que sou, não é? É... Olha mano, os dois, não sei Levanta-te! Fica sem pé Fica sem tudo Cala a boca a arma Tu também vais calar a boca Cala a boca Cala a boca Aviso-me Deixa-te calar a boca Cala a boca Até vai echar a boca Continuem a trabalhar Não aconteceu nada Ah mas é que eu te tiro? Estão a sair, é? Eu acho que eu vi, eu não vi Eu vi o teu orelhete Então porque é que eles estão a trabalhar? Estou a ver o vidro da árvore Saiam Olhem para a mira Veja uma imagem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda vai ouvir? Ah então significa que vai vir só dados Ok Só vê se eu vou lá Aqui Aqui é bom para ter uma torreta Para quem não sabe que é uma torreta é tipo uma arma super profissional Tratiga Ok não é isso Ah deve ser isto né Ah Ah isto é tipo uma super Isto dá uma explosão O que? Quem está a vir? Olha Ok já entendi Gás 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 Tinha aqui uma arma do meu dedo Onde que está? Vou embora Não 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 Sniper fica aqui Sniper vai Gosto de sniper Vai ficar aqui um Dois Treze Quatro pedras Olha Ah o Youtube é tudo bem doido Ah O gás deve atrapalhar O gás deve atrapalhar Não é? Tio Está atrapalhando Que isso agora? Minas! Tenho 8 minas Bora! Vou por aqui também Tio Tá ali Ao lado Eu vou tentar subir aqui na escada Eu vou tentar subir aqui na escada Eu vou tentar subir aqui na escada Tudo aqui E agora? Tudo aqui? Não há mais nada Não há mais nada Não há mais nada Não, não há mais nada Não há mais nada Mas como está, eu vou tentar subir aqui E agora? Eu vou tentar subir aqui Eu vou tentar subir aqui Eu não vou atuar Eu não vou atuar Eu não vou atuar Eu não vou atuar Eu estou imbóxido com o shot Eu estou imbóxido com o shot Eu vou matar num gol Quase! Tem aqui Mais 3 gales Como é que eu vou atuar o Vori? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essmoke, fora Por que você ainda está aqui? Essmoke O que é que tu mandou que tu está a fugir do mundo? E esse é o Portugal? Ah, é para fugir, vamos, 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 que tu está a desfodir com o Jorge e o que o Senhor está a fugir? Nossa, é que só a fugir do mundo! Fique isso mesmo! Agora eu acho que o Senhor está a fugir do mundo! E o Senhor está a fugir do mundo! Mas você é o Senhor está a fugir! Olha o escorreio Ai, é coitadinho! Quase ajuda! Vamos ver, vamos ver Ai amor... Sério? Como é isso? Isso é uma coisa mais snipada. Meu coração sabe? E aí mais um corpo. Ai amor, isso é difícil. Isso é difícil. Olha só falar o que é que aconteceu. A luz foi abaixo. A luz foi abaixo. Já está havendo uma guerra dentro do Brasil. Vai embora. Por que não? Está toda a gente aí. Força! Para agora! Boa para! Boa para! Boa para! Boa para! Boa para! Boa para! Boa para aí! O que acontece aí? O mando não se assiguiu ao perímetro. Não temos tempo para isso. Ei, parem no motor. Quítense as máscaras. Quítense as máscaras. Puxa! 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 Puxa. 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 Puxa! Voa lá! Há? Voa, 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 voa! Voa lá! Voa lá, voa lá! Para lá, voa lá! Voa lá! Pra cámigo! O que é isso? Olha Rapaz Onde é que ela está? Onde é que ela está? Oh, talvez na Antártida Ah, mas está a vir Perú Perú também é assim O que é? Vamos invadir isto? Então é que está a vir Patróvia Está a representar Patróvia Não sei o que é É como se fosse cassetes porque aparece a vir Data, Junho, qualquer coisa Ah não, isto é uma câmera Não sei o que é Ah, eu acho que é uma câmera O que? Não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Não sei o que é O que é que a vida existe morto é morto Agora já não está Mano, as armas? Ah, mas é que eu não as armas não, eu vou me atrever Ah ok, aqui em cima, ok Vamos, 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 vamos O que é que os dois estão aqui? Ah, ok, mas eu quero que eu puderso Não, 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 mas eu vou pro banco Não, 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 mas eu vou przystê Não, não, nós vamos desde aqui Você ouve gente, não vai我們的 E agora vamos nós Aquí nós vamos Ah ok, algumas vezes eu soube O que é que é isso? Só os dois filhos Só os dois filhos Como é que é isso? Só os dois filhos Vai 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 Eu acho que vai me encontrar com os dois Não tem demorando Olha os torres para ser o cara O que é que a aça de aqui Um dia se for detecta . . . . . Queridos Meu Deus, eu sou o que estava nessa mãe Eu estava mais triste também Ha ha, corram, corram Fazem bem, fazem bem Correio faz muito bem, eu decidi Ai 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 ai, não quer ver Aqui? O que? Ah, corram, corram O que? Ajuda-me Meu Deus Tem um pouco de menino Está na hora de usar o plano P Trocar esta arma, que é muito top parece Meu Deus Gente Olha que top Obrigado Obrigado Para, meu Jirinho Não Olha, foi muita corista E eu, é muito alto E esta também Vamos, quer sair, quer sair Meu Deus, eu sou Para isso Para isso Para isso Para isso Que sentido Isso O que é isso? O que é isso? Eu vou dar uma arma. Eu vou sair daqui. Eu sou um weapon. Eu vou sair daqui. Ah, agora. Oh, eu vou sair daqui. Ah, agora... Ah, agora... Ok. Sem arma, vamo. Toca! Troca! Bora O que é isso? Por que é que ele não tem que fazer com o carro? Andou? Haha! Prestol! Desce, eu vou te ajudar! Eu tenho que ir ao bem! O que é isso? O que é isso? o que que é isso? ae o que é isso? vai, estamos aqui somos nós tá aqui voooora nossa, nossa nossa, nossa vamos lá, nossa olha, nossa Não, 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 não! O que ele vai Tô? Ai, não! Acertei com a atacar. Certo, ok? O que vou tentar? a drop a turbo a drop a turbo a drop a turbo Porra, porra, porra! Calha-te que este peito assim! Calha-te que este peito! Não! Parou! Eu dou-te uma chance! Calha-te agora! Agora agora põe fé! Isso é mais aí! Olha! Olha! Vai! Matem tudo! A gente começa! Tu! Dá-me a tua-me tra- É a do erra! E aí ninguém quer- Pega-me! Ouuu! E aí, ok! Ha-ha! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, olha agora Sai com os outros agora, já se começou a baixar Aham! Deixe-me ver! Aham! 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 130! 130! que são? Não é a gente? Alguém... Alguém na minha pra ficar embora só copter É isso aí. Ah, não. Que é o que é? Ah, eu já ia também. Não, não é tão difícil. Ah, é o que é? Precê-me uma flash. Hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.